Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wesley Teixeira, pesquisador, estudante de nutrição trazendo mais um vídeo, um conteúdo de saúde para transformar e melhorar a saúde e a qualidade de vida de vocês. Aqui nesse vídeo eu vou comentar sobre muita coisa importante que se você tem hipotiroidismo você precisa saber aplicar, colocar em prática para de fato mudar o rumo da sua saúde a médio e longo prazo. E antes disso, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha e compartilhe nos grupos de família porque hipotiroidismo é uma doença cada vez mais crescente cada vez com maior ocorrência e incidência, especialmente nas mulheres, que é o público-alvo desse tipo de doença principalmente mas que é absolutamente controlável e a depender de vários casos, eu diria até que a maioria é absolutamente reversível porque você não nasceu com hipotiroidismo, você não nasceu com disfunções tireoidianas através dos seus comportamentos, dos seus hábitos, você desenvolveu ao longo de décadas de vida foi minando de alguma maneira, de forma consciente ou inconsciente, a sua saúde digestiva que impactou diretamente na sua saúde tireoidiana. E o que precisamos entender, que infelizmente, a medicina convencional, até diagnosticar um problema de tiroidismo vai ser uma longa jornada, diria, não me lembro quem, mas uma grande autoridade que 50% das pessoas não tem hipotiroidismo diagnosticado dos 50% diagnosticados, dos diagnosticados, 50% tem o diagnóstico errado ou pelo menos tardio e dos que fazem tratamento, 50% não recebem o tratamento adequado primeiro, você vai no médico e ele pede apenas TSH e T4 Lembrando, para ter uma visão geral da saúde tireoidiana, precisaria de TSH, T4 livre, T3 livre, T3 reverso alguns nutrientes, existem mais de 10 nutrientes que atuam na saúde tireoidiana seria bom ter a medição desses nutrientes para ter uma visão geral de como estar diretamente a relação ligada da sua nutrição com a sua saúde tireoidiana e claro, os tóxicos e poluentes ambientais, especialmente os metais tóxicos alumínio, chumbo, mercúrio, flúor, também outro poluente que competem com iodo, com selênio, com outros nutrientes e que agridem especialmente a tireoide essa glândula essencial para o controle do metabolismo, para a nossa sobrevivência e tudo mais então, basicamente, se você tem hipotiroidismo você precisa entender aquilo que te levou a desenvolver hipotiroidismo cada pessoa vai ser diferente, algumas por intolerâncias, por sensibilidades alimentares outras por deficiências nutricionais outras por intoxicação, por algum desses poluentes obviamente, pelo que eu vejo, todas as pessoas têm um pouco de cada fator e aí precisa ver o que você precisa corrigir mas, especialmente no que tange alimentação, glúten, lácteos eu diria também mas principalmente glúten, agride a barreira intestinal, leva permeabilidade seletiva permeabilidade, hiperpermeabilidade intestinal recruta anticorpos, moléculas que não deveriam passar pela permeabilidade intestinal acabam passando, entrando na corrente sanguínea e aí o corpo recruta anticorpos isso ao longo do tempo aumenta o risco de doenças autoimunes e aí, claro, um dos principais órgãos afetados é a tireoide junto a isso, as deficiências nutricionais não somente de iodo, mas também de selênio, de vitamina D, vitamina C, zinco, magnésio algumas do complexo B todos esses nutrientes, eles atuam de forma direta ou indireta tanto na produção, na síntese de hormônios tireoidianos no transporte deles na sensibilidade deles aos receptores desses hormônios e na atuação deles também então veja o quanto você estar bem nutrido pode impactar diretamente na sua saúde tireoidiana e aí, claro, os tóxicos, né? você deve, recomendo, evitar as fontes de contaminação desses tóxicos e também trazer métodos, né? para que você possa colocar em prática e potencializar os efeitos detox do seu corpo para eliminar essas toxinas por exemplo, alumínio substitui as panelas de alumínio e teflon, né? antiaderentes por panelas atóxicas, né? digamos assim, que não liberam esses tipos de tóxicos outra coisa, desodorantes, né? desodorantes convencionais é um dos principais vilões uma das principais fontes de contaminação por alumínio tanto que a maior ocorrência de cânceres de mama nas mulheres é no quadrante superior mais próximo à axila porque é onde está mais próximo de onde ocorre a aplicação dos desodorantes aerosóis ou rolom, que seja não importa a maioria dos desodorantes convencionais são ricos em alumínio e aí, tanto que também a diferença de concentração de alumínio nos quadrantes mais próximos à axila para os outros três quadrantes do seio da mulher é uma diferença absurda se você é aluno do meu curso você tem lá nos slides das aulas mostrando esse fator também e com as referências científicas e tudo mais então, pessoal, se atentem a isso alimentação anti-inflamatória minimizar o máximo possível o consumo de glúten de lácteos e de qualquer outro produto industrializado e inflamatório à base de gordura vegetal hidrogenada à base de qualquer outro aditivo químico e aquilo que não seja comida de verdade priorize na sua vida comida de verdade só isso aí você vai estar dando um grande passo e tirando uma grande fonte de inflamação do seu corpo que vai melhorar não só sua saúde tiroidiana mas sua saúde como um todo suplemente suas deficiências ah Wesley, eu não sei como maratone meus vídeos no canal do YouTube que fala sobre qualquer suplemento se possível se torne meu aluno, minha aluna porque com isso lá tem o passo a passo os slides tudo que você precisa saber sobre cada nutriente e, obviamente, suplemente suas deficiências aquilo que você for mais deficiente é o que o seu corpo mais precisa iodo requer algumas ressalvas questões de particularidade individualidade sobre cada pessoa então priorize qualquer outra deficiência que você tenha antes selênio vitamina D vitamina C magnésio ômega 3 porque também se a pessoa suplementa iodo sozinho e faz esse errado pode ter o efeito contrário ao invés de ser antioxidante prevenção de câncer melhora da saúde tiroidiana e tudo mais pode ser uma outra forma de agredir seu corpo então tem que fazer as coisas bem feitas com acompanhamento com alguém que entende dentro de um contexto e aí se você ainda não tem alguém para te acompanhar e tudo mais recomendo que faça as outras suplementações que são mais básicas que são mais certeiras e que vai ajudar diretamente também a saúde tiroidiana e outro ponto eliminar minimizar as fontes de contaminação na medida do possível substituir as panelas da sua cozinha substituir desodorante é bem simples os desodorantes você vai economizar se usar bicarbonato óleo de coco leite de magnésio ou qualquer outro tipo de desodorante mais natural tem receitas caseiras aí no YouTube tem Reels no meu Instagram que você pode procurar e que eu aborde sobre isso também e tudo isso vai ajudar no médio e longo prazo e é perceptível porque se você colocar isso em prática como eu sempre falo para vocês ah Wesley eu não acredito beleza você não precisa acreditar mas se deu o benefício da dúvida vai que o Wesley está certo eu vou fazer isso por 30 dias vou fazer isso por 90 dias e vou repetir meus exames e eu tenho certeza absoluta que se você colocar em prática você vai ter exames completamente melhores e uma saúde muito melhor com certeza após esse tempo façam o teste coloquem em prática e depois deixem lá no meu direct no Instagram de qualquer que seja o seu comentário o que mudou na sua vida também depois de fazer as mudanças necessárias pessoal o vídeo é esse se você tem hipotiroidismo siga essas dicas coloque em prática e com certeza você melhorará a sua saúde se você não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like deixe nos comentários alguma dúvida que você tenha e compartilhe nos grupos de família porque como dito no começo do vídeo é uma doença cada vez mais crescente muito provavelmente que você conhece pessoas que têm esse tipo de problema tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau